Música Galera, todo início de mês eu trago aqui pra vocês o Meta Ban e os melhores heróis de cada classe, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o Meta Ban, tá? E os heróis que estão sendo mais banidos aí no mítico, tá? Lembrando que, cara, eu tô jogando nessa conta aqui, tá? E ela não é a minha principal, a minha principal tá no épico, tá? Porque eu fico jogando só a clássica nela, mas eu estou jogando ranqueada aqui, né? Então você vê que eu tô com 65 partidas e 83% de win rate, tá? O quase mítico 3 aqui vai ser na season que eu estou com o melhor desempenho de toda a minha vida, não é brincadeira não, tá? Tô treinando bastante meus assassinos, né? Então... Vê que o Linger vai aparecer bastante aqui, ó, o Hayabusa também, o Lancelot. Meu Linger ainda é meio instável, né? Acontece coisas como isso aqui ainda, mas eu tô treinando muito meus assassinos, tá? E quem vê as lives aí sabe. Outra coisa, cara, a Muntum, o Arlotte, tá? Que é o novo herói, ele vai chegar dia 14 e a Muntum sempre lança um pet uns dias antes de lançar o herói, tá? Só que, até agora, ela não soltou o pet que tá faltando no servidor avançado, tá? Ela lançaria o pet no servidor avançado, tá? E aí, depois ela traz o servidor normal. Tá faltando um pet no servidor avançado antes de ela juntar tudo e lançar aqui no servidor normal. Não foi, não tá no servidor avançado ainda, não entrei lá hoje, mas não sei se tá lá, tá? Não tá, e a Muntum lança um pet antes. Cara, assim, o pet, se ele vai ser relevante ou não, eu não sei, tá? Então, mas toma cuidado quando você tiver vendo esse vídeo, porque pode ser que o jogo mude o balanceamento, tá? Tendo isso em vista, eu vou entrar lá na minha conta principal, né? E aí eu vou seguir o vídeo de lá, tá? Então, enfim, vamos começar aqui, tô com a colinha do lado, né? O primeiro herói, a primeira heroína, pra mim, eu separei aqui, ó, galera, ó, nove bans, tá? Nove, 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 eu errei nos dedos, foda-se, nove bans, tá? O que que acontece? É variado, cara, cada partida tem um, às vezes a pessoa bane pra deixar passar outra coisa, tá? Então eu separei aqui em três heróis que são bans absolutos, ao meu ver, três que são bans bons, bans ok, quase absoluto, E três bans de menção honrosa, que às vezes acontecem, e acontecem com certa frequência, tá? Mas que eu não acho tudo isso em si, tá bom? Então, vamos começar aqui, primeiro é a Carrie Moleque, a Carrie é free win, eu ouvi falar disso, cara Carrie é free win, mano Basicamente, se a Carrie passou, você tem um objetivo, fechar três itens, que eu chamo de trindade Foi isso da corrosão, o bastão dourado e a caçadora, tá? Você fechou esses três itens, aí você vai mudar a imune e o imortal Acabou o jogo, tá? Se não tiver um assassino pra te explodir, tá? Aí você vai estar de imune, então você já vai ter um recurso Se não tiver algum mago ali pra dar um IK em você, já era, mano Você vai ganhar a partida, tá? A Carrie tá muito forte, ela vai tomar um nerf, tá? No server avançado, por exemplo, ela já tem um nerf lá, né? Mas eu não acho que vai resolver muita coisa, não Mas não sei, cara, tem que esperar lançar, tá? A Carrie hoje, ela tá free win, cara Então não deixa passar Pra mim, ela é a heroína mais forte que tem na fila ranqueada Ela não é a ADC mais forte A ADC mais forte, e a próxima dessa lista, é a Wanwan, cara, tá? A Wanwan é muito forte Só que ela funciona melhor em tri e PT Por quê? Porque ela é uma heroína que precisa de late game, tá? Então se o time dela não ganka ela Ou quando ela for gankada, o time não cobrar, tá? Ela não vai fazer nada na partida Tanto que você vê muita, mas muita Wanwan no server BR Que é muito ruim, tá? Por quê? Porque é uma heroína que depende de time Que depende ali, né? De gank Então por isso eu acho a Carrie Mais forte que a Wanwan na ranqueada Porque ela é mais independente O problema da Wanwan é que ela fica imune na ult, né? Então se ela chega ou tá Ela passa o rodo em todo mundo de espirar E já era, tá? É muito difícil de lidar com a Wanwan, tá? Galera, eu tô passando aqui pra pedir pra você deixar o seu like Se inscrever aí embaixo Deixe o vídeo até o final Se você tá chegando agora E se você gostar Deixe o seu like Se inscreve aí embaixo E compartilha esse vídeo Se possível, tá bom? Aí na descrição vão ter alguns links Num link só vai estar minhas redes sociais Meu Instagram tem conteúdo exclusivo lá Tá bom? Então eu posto builds e reels lá no Insta Então me segue lá Que você vai ter conteúdo exclusivo E também tem meu canal de clips, cara Eu faço react de várias coisas De partida, de pro player De novidade De conteúdo de gringo, tá? E tudo isso eu trago aqui pro Brasil Lá no meu canal de clips Tá na descrição Se inscreve lá, tá? Lembrando que a gente é patrocinado pela Smile One Lá eles vendem diamantes Do Mobile Legends mais barato E é claro Usando o meu link Você ajuda a manter o patrocínio Continua com o vídeo aí Espero que você goste Galera, eu falei aí Do server avançado Eu tô vendendo contas Com server avançado aí, velho Quem tem interesse Me chama lá no Instagram Tá? Que eu falo preço lá Então, caso você queira Ter acesso ao server do avançado aí Eu arrumei uma maneira de conseguir aí E quem tiver interesse É só me chamar lá no Insta Tá bom? E enfim Continuando a lista aqui O próximo É o Glue, cara O Glue tá metaband absoluto Tá? Então pra mim são esses três Carry, Glue e One One Os três metabands absolutos Cara, tão muito fortes Os três tão muito fortes Tá? O Glue, cara O Dust pega isso aqui O Dust que é a rotação do meu trio O Glue nem é bom na rotação Cara, ele é absoluto na XP O Dust pega o Glue, mano E ele simplesmente amassa Todo mundo no early game Na rotação, mano Tá? Então assim O herói tá insano O Glue tá forte Para um caralho, mano Tá muito quebrado Tá? Muito quebrado mesmo, mano Então ele aí Tá meta do meta E esses três são Os três principais Tá? É... Do metaband O próximo aqui Ele é quase absoluto Tá? Mas eu não reconsidero mais Eu não acho que o Martys Tá? Que é o próximo Herói aqui Esteja naquele nível De absoluto Igual ele teve Antes de ser nerfado Mas sim, cara Ele é um ban Que é melhor Não deixar passar Tá? Ele é muito quebrado Na mão de quem sabe Ele é difícil de jogar, cara Eu acho que é por isso que Eu não tô vendo o Martys Mais como unânime Como absoluto, tá? Mas o Martys Ele é muito bom Na mão de quem sabe Esse herói arregaça Você vai tomar muito Invade Jungle Você vai tomar um dano Absurdo Mesmo que esse herói aqui Fazendo full tank Então é complicado Demais De lidar com o Martys Então ele é um ban Com certeza Respeitado Pode banir O próximo é A Joy, mano A Joy É a melhor assassina Do jogo hoje Ela é a mais forte Que existe O problema da Joy É que Ela é uma heroína Muito estranha Tá ligado? Ela tanca muito Ela é um assassino Que tanca muito Sim, velho E ela não dá Tanto dano O dano dela Não é explosivo Como um Lancelot Um Raya Ela não tem um dano Tipo de Ling Mas ela tem dano Pra caramba Do mesmo jeito Ela é uma heroína Mó estranha Muito difícil De se jogar É uma das assassinas Mais difíceis De se jogar Você tem que treinar Algumas partidas Pra encaixar Pra encaixar ela Frequentemente Mas Ela é uma heroína Que é melhor Banir Mesmo sendo uma heroína Difícil Ela ainda é muito Forte Ela é muito chata De lidar Ela fica imune Durante o dash Dela Num curto período De tempo Então acertar o stun Nela é difícil Eu recomendo Banir Joy é outro Herói que eu dou Ban direto Porque não vale a pena jogar contra Fora que Cara O invés dela é bom O invés dela é muito bom Também Ela tem muito escudo E como ela tem Muito dash Ela vai e volta Muito fácil É uma heroína Muito boa O que me decepciona Na Joy É a ultimate dela Eu acho que no kit Não combina nada Com a heroína Eu acho que A ultimate dela Tinha que ser um pouco Mais complexa Assim como a heroína é Mas ela é muito boa Essa cena é mais fora Do jogo Atualmente Um pouquinho acima Do Raya Tá bom Então Basicamente A Joy É meta ban Também O outro meta ban É o Atlas Cara O Atlas Assim Eu não bano o Atlas Mas é por causa Que o Dust Joga com ele Então assim Pessoal Bane muito Contra Contra Toda hora Tem ban o Atlas Toda hora mesmo O Atlas É muito difícil De passar Por incrível que pareça O Atlas É muito difícil De passar Mesmo tendo o Dig Que countera 100% Ele Não passa Então O Atlas Ele é um ótimo herói O melhor tanque Do jogo E que vale o ban Eu não bano Porque o Dust Joga com isso Então se passar Não tem problema Ele pega E se passar E se passar E eles pegarem O Dust Pega Dig Então assim É muito difícil Você Tipo assim É muito difícil Eu ver o Atlas Assim como um ban Genuíno A ponto de estragar A partida Porque tem Dig A não ser que Eles banam o Dig Aí você tem que banir o Atlas Cara Presta atenção nisso Se banir o Dig Do outro lado Bane o Atlas É um É andar junto Com o outro Então basicamente O Atlas É um beta ban Absoluto Porque o pessoal Bane muito contra Muito contra mesmo Eles banem muito contra Quase não passa Eu não baniria Atlas Mas eu sei que ele é um boneco Muito forte Porque o meu trio Joga com ele Então é muito absurdo O Atlas E os últimos 3 Aqui eu vou citar eles Rápido Vou começar com o era Que eu já citei Que é o Dig O Dig é o era que eu bano Quando eu estou First pick Beleza O que acontece Passou Martes Passou Carry Eles não baniram Eu vou Dô um ban Dig E manipulo Para passar Carry Atlas Para passar Martes E Atlas E aí Se eles banirem Se eles banirem O Martes Por exemplo O Dust pega Atlas Se eles banirem Qualquer coisa aleatória Eu pego o herói forte Eu pego o Martes A Carry O que for E aí eu consigo lidar com o Atlas É o que eu falo O Atlas é um herói muito forte Galera É mas não é Como se não desse Para jogar contra ele Mesmo sem Dig Dá para jogar contra Atlas Mas o Dig É um ban Ele por si só Já é um herói chato Mesmo sem counterar ninguém Do outro lado Ele é um herói chato Mas é claro né galera Pega Dig Quando tem tanque de start Contra Quando tem a Carmilla Um Belerick Um Mino Um Tiger Um Akai Um Atlas De preferência Aí você pode pegar o Dig Ele é muito forte E sim ele vale o ban Eu dou ban em Dig Para manipular Outros piques Então o Dig É menção honrosa aqui O Léo também Vocês podem falar Caralho Rick Você não citou o Léo O Léo é forte Para caralho Cadê o Léo? Está de abismo aqui O Léo é forte para caralho Sim mano O Léo é muito forte Mas ele está longe De ser unânime Depois do nerf Ele é um herói Que carrega Para caralho Mano Louelo Você está no lenda Se você pegar Léo Você vai ganhar todas Porque o pessoal Não sabe lidar com isso Mas no Mítico Não é unânime mais Não é aquele herói Que passou E você vai ganhar Não está mais assim O Léo é um boneco bom É um boneco forte Sim recomendo o Léo Para quem quer treinar E ele é banido Assim Sim no elo baixo Eu acho que ele vale O ban no elo baixo Só não acho que ele é unânime mais Então toma cuidado No ban Léo Porque se passar o mão Se passar um glue Se passar uma carry Que sabe jogar Vocês vão se fuder Tá Porque o herói É muito forte Beleza Então O Léo É uma menção aqui E a última menção Que eu sempre mencionei É a Fanny Cara Fanny é um ban Mas de raiello Banir Fanny Não é o errado Dá para banir Tranquilamente Porque a Fanny É uma heroína Que sozinha Estraga o jogo Novamente No Brasil Não existem Existem Fanny Boa de verdade Tá As Fanny boas Do Brasil Como sei lá O King Ou o próprio ZX Eles vão amassar Aqui no Brasil Porque o CR brasileiro É muito fraco Tá Você quer ver Fanny absurda A Fanny que estraga Independente do pick Independente do time de lá Independente do time dela Tipo a ponto de Sei lá Se tiver 4 DC E uma Fanny E full counter Do outro lado Essa Fanny Vai conseguir ganhar Assiste os pro player Da Indonésia Tá O Kyrie O próprio Albert Carl Tá Esses caras Mano Eles pegam a Fanny O Kyrie Cara Eu fiz um react Da Fanny Do Kyrie Lá no meu canal De cortes Dá uma olhada Tá Então a Fanny É uma heroína Que tem a capacidade De estragar o jogo Sozinha Assiste aquele corte Cara Você vai ver o quão absurdo O Kyrie é de Fanny Ele é muito bom De verdade Eu nunca vi ninguém Jogar tão bem de Fanny Quanto ele De verdade No nível dele No nível de alto Que ele joga Num servidor forte Com o time que ele tem Ele joga absurdamente bem Assiste o corte Lá Tá no canal de clips Do outro lado Daquele lado ali E clips Então a Fanny É uma menção honrosa Porque as vezes Eu bano Fanny Eu bano Fanny Quando eu caio contra uma Tá Eu dificilmente perco Para a Fanny Galera De verdade Não tô nem me gabando Nem nada Eu sei counterar o herói Cara Eu sei counterar o herói Dá pra counterar a Fanny Você jogando contra a Fanny Dá pra você jogar contra ela Tranquilo Independente do seu herói Eu já ganhei de Fanny Estando de Natan Cara Tá Que é um hiper Hiper foco Para a Fanny Na jungle Cara Era só ela me invadir Que acabou o jogo Que o Natan é late game E a Fanny é super early game Né E eu consegui ganhar da Fanny Eu ganho de Natan Pra você ver que não tem Não tem Fanny tão boa Assim no Brasil A ponto de estragar a partida Não dá pra jogar contra ela Porque eu sei counterar Cara Meu trio sabe counterar a Fanny Mas é aquilo Né mano Se por acaso Você encontra uma Fanny absurda Vale o ban Tranquilo Vale a menção honrosa Na Fanny aqui Beleza Então é isso Se você gostou Deixa o seu like Escreve aí embaixo Para não dar aquela força Tudo mais é isso Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau